Faz de tudo pra acabar Com o namoro da tua amiga Historinha que eu quis tacar Mente fraca tá iludida Fala a verdade que ela quis me dar Cê fica de birra e só desacredita Tão jora fia Assim tu só se complica Faz de tudo pra acabar Com o namoro da tua amiga Historinha que eu quis tacar Mente fraca tá iludida Fala a verdade que ela quis me dar Cê fica de birra e só desacredita Tão jora fia Assim tu só se complica Tão não taquei o pau Vou tacar o pau na tua amiga e nem me Tão não taquei o pau Vou tacar o pau na tua amiga e nem me Tão não taquei o pau na tua amiga e nem me Faz de tudo pra acabar Com o namoro da tua amiga Historinha que eu quis tacar Mente fraca tá iludida Fala a verdade que ela quis me dar Cê fica de birra e só desacredita Tão jora fia Assim tu só se complica Assim tu só se complica Tão não taquei o pau Tão não taquei o pau Vou tacar o pau na tua amiga e nem me Quando eu não toquei o pau, vou tacar o pau na tua bim-kni liga Faz de tudo pra acabar, com o namoro da tua amiga História que eu quis tacar, mente fraca tá iludida Fala a verdade, o que ela quis me dá se fica de birra e só desacredita Não jora, fia, assim tu só se complica Então eu não toquei o pau, vou tacar o pau na tua bim-kni liga Antes não cair o pau voltar com o pin da tua bikini Antes não cair o pau voltar com o pin da tua bikini